Gente, a gente deixou uma estação diferente hoje, que é muito linda, e se chama Lancaster e a gente está indo para a estação de Paddington, e é muito diferente da nossa região ali, é muito linda. Chegamos em Paddington Station e vamos pegar um trem para Oxford. Eu acho que a gente tem que achar um banheiro. Ai que legal, olha o trem. Olha o trem. Chegaram todos. Não, falta Dani e o Felipe. A gente vai nesse trem. Gente, você vem para a Europa, você acha que é chique? Não é. Esqueça essa ideia. Você compra um ingresso, um ticket para ir para Oxford, aí você vai em Feb. Exato. E aí, em teoria, os assentos que você ia sentar, tem uma pessoa no lugar e você fala, ela se faz de desentendido. E não conferiram o ticket na hora da gente entrar. Bagunça, bagunça esse negócio. Meu, a Isadora foi até o lugar dela, tem gente sentada no lugar da caminhola, simplesmente. E a Isadora vai falar com o cara, está quente. A Isadora vai falar com o cara, tipo, não vou sair daqui. Não foi? Não, o menino falou, está tudo aleatório. Que bom, a gente comprou um lugar que, tipo, não... Reservamos em Libras. Isso é raro. Gente, eu não fico brava geralmente, o tipo está de prova, não é? Não, é a primeira vez que eu vejo você assim, na verdade. Está vendo? É a primeira vez que ele me vê assim. Ficou ótimo, a falta de respeito, você sentar e ainda você fazer uma cara do tipo assim, não vou sair daqui, sinto muito. Tá certo, esse casal que estava aqui foi bem bacana. Sim, eles... Eu conversei com ele e eles disseram, já vamos descer, esse é o seu lugar. Sim, é porque o que acontece, aqui esse trem, ele desce em algumas estações. Só que pelo que eu entendi, eles vendem muito a mais o lugar do que realmente vai descendo. Porque o povo vai descendo. Mas aí a gente tem que ir em pé o tempo inteiro, num trenzinho, que era para você ir sentado, entendeu? Você comprou um lugar e aí a pessoa vai no seu lugar, entendeu? E aí os poucos vêm. É, mas é um perrengue chique. Sim. É um perrengue chique. É, é certeza. É um perrengue chique. Enfim, agora... Sim, nossa, nem falei. O quê? Na volta, assim que o trem chegar, a gente embarca. Ah, a gente já embarca, eu vou sentar em qualquer lugar também. Vou chegar bem adiantado. Ah, não quero nem saber, mas eu não quero nem saber. Não. É isso, gente. Fica animada. É... 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 Manda mensagem, é alguém para Vivi? Para... Não. Vamos para Oxford. Espera aí. Vamos para Oxford. Espera aí. Espera aí. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu, tá? A gente comprou o tour para outro lugar, que não é a Christchurch. A gente comprou... Qual que é o nome do outro lugar que a gente vai? Eu não sei uma ideia. Eu também não sei. Mas a gente comprou. Nesse outro tour tem os corredores de Hogwarts, tem aquela árvore que o Draco foi transformado em Doninha, o lugar da enfermaria. E esse daqui é a Christchurch, que é onde tem a escadaria dos primeiros filmes de Harry Potter. Só que a gente não conseguiu comprar para cá. Acabou muito rápido. E a gente não conseguiu comprar para todo o grupo, porque são 15 pessoas. Vai ser duas horas o nosso tour, né? O próximo. Então a gente tentou vir antes aqui para conseguir, para conseguir ver se a gente consegue. Tipo, como é um grupo do Brasil, a gente não sabe quando a gente vai voltar, todo mundo vai voltar de novo, né? Então quem sabe a gente consiga conversar, consiga pegar um horário em algum momento. Conseguimos os ingressos para depois do nosso passeio no outro. Foi sorte, hein? Foi. A primeira gente chegou, não deu. O grupo estava todo triste, porque a gente está em um grupo grande, no horário. O Tiago tentou fazer uma coisa emocional. Tentei emocionar a mulher. Só me emocionei e ela ficou séria. Aí a gente saiu, todo mundo com cara de triste. Aí do nada ela chegou falando, galera, o grupo das três e meia cancelou. Vocês querem entrar no lugar? E aí estamos aí, vamos fazer o tour da Christchurch. A gente vai almoçar primeiro, daí depois a gente vai para o próximo tour, que é o que a gente tinha fechado antes. E depois a gente vem para a Christchurch para fazer essas fotos. Foi bem legal da parte dela, na verdade, né? Muito, muito. É porque eles são bem sérios aqui. A gente nunca sabe quando eles foram sentidos, quando eles ficaram realmente sentidos. Mas no caso de hoje... Deu certo. Deu certo, eu acho que eles realmente ficaram sentidos. Sim. Só não demonstram de forma física. É. Gente, em alguns lugares aqui em Londres, Oxford, enfim, vocês vão encontrar lojas como essa aqui, ó. Ou House of Spells, enfim. Que são lojas que vendem coisas de Harry Potter, mas não são coisas licenciadas. Geralmente elas são mais baratas também. Então, se você quiser dar uma olhadinha, é sempre legal ver as coisas aqui. A gente vai entrar para dar uma olhadinha. Por exemplo, não tem só coisa de Harry Potter, tem coisa de Senhor dos Anéis, tem coisa de Pérenton, enfim, de várias coisas. Então, é legal dar uma olhadinha. Porque tem coisas bonitas, ó. Tá vendo as camisetas? É bem bonito. Então, assim, acho que até vale a pena dar uma olhada. Ai, olha que lindo! Putz, levaria muito um negócio desse. Mas sabe qual que é o meu problema? O meu problema é que eu sou prática. Eu não consigo, prática não, eu não consigo comprar uma coisa sem, tipo, ter uma utilidade. Só funko. Olha que lindo! Acabei de ler, não toque nas coisas. Gostar mais um pouquinho, né Vivi? Eu tenho. Gente! Quanto que é esse funko? Tem muitos funko aqui, gente. Tá 19 libras esses funko. Será que vai dar pena? A gente pode ir numa book store depois, outro dia? Eu preciso ir numa book store. Eu preciso ir numa book store. Muito! 1º de setembro é dia de embarque de Hogwarts. Exato! E esse vai ser o embarque em real? Ele tava dando a gente porque a gente tirou fotos das latas. Ele falou, se chegasse um gringo no Brasil e tirasse fotos do cemitério, o que você ia falar? É verdade. Eu falei, mas eu tirei foto lá! É, achei bonito. Parece um memorial alguma coisa. É, parecia mesmo. Gente, deixa eu confessar um negócio pra vocês. Eu não sei o nome desse lugar. O quê? Eu não sei o nome de onde a gente tá. Você sabe? Gente, essa é a Biblioteca Boldiana. Então, essa é uma biblioteca Boldian. A Biblioteca Boldian. Agora, você pode ir lá. Agora tá mais pra The Walking Dead. Nossa, tá parecendo um zumbi, galera. Sim, gente. Tá... Tem dor no pé. Hoje o dia foi complicado porque tudo que a gente fez aqui em Oxford, a gente fez andando. E a gente foi pro tour lá da árvore do Draco. E aí depois a gente tava com hora pra ir pro da Christchurch, que é a das escadarias. Então a gente teve que ir rápido. Agora tá todo mundo com dor no pé. Ficou bem legal. É bem legal lá a Christchurch. Sim. A gente fez bastante coisa legal, mas... Ela é bem legal, mas tipo assim... A gente... Como teve aquele babado todo do ingresso, né? Que a gente tentou arranjar com o pessoal lá da Christchurch o ingresso pro grupo inteiro conseguir. É... Foi mais difícil tipo pra gente alinhar os horários. Então ainda tava rolando o tour do primeiro. A gente já teve que sair correndo pra ir pro da Christchurch. Então foi assim... Bem, bem, bem corrido. Mas... Valeu super a pena. A gente tirou bastante. A gente conheceu os lugares. Então... Valeu a pena. Em comparação com o outro trem, esse daqui tá massa, né? Que boa. Não tá sucesso? Maravilhoso. Ah, o que que é isso? Largadão, ó. Nossa, comparado ao seu estresse... É? Comparado ao seu estresse no primeiro. Nossa, que eu tô... Pega o estresse dela no primeiro xingando todo mundo e agora. É calma, né? E filma lá, ó. Você vê? Não vê ninguém, ó. Nossa, tá uma beleza. Acho que meu pé nunca doeu tanto nessa viagem como hoje. Deu tudo certo, mas ao mesmo tempo tinha uma grande chance de não dar. Primeiro que essa viagem a gente não ia fazer, como eu expliquei, a gente não ia fazer Oxford hoje. A gente ia fazer Kings Cross por conta do Back to Hogwarts. E aí a gente decidiu ir pra Oxford cerca de um mês atrás, dois meses atrás. Que foi quando anunciaram que não ia ter nada no Back to Hogwarts no primeiro de setembro na plataforma Kings Cross. Só que aí o que aconteceu? Primeiro que o problema já começou no trem, como vocês já viram. Já deu uma irritada todo mundo. Aí quando a gente chegou em Oxford, a gente tinha um tour, né? Como eu disse, pra três e duas... Três e meia? O primeiro tour, né? Duas horas, é. E aí a gente não tinha conseguido comprar pra Chris Church, onde fica as escadarias. Só que nesse rolê todo a gente conseguiu... Um grupo desistiu de um horário, só que o horário era 3h45. E o nosso tour, ele demorava pelo menos uma hora e meia, mais ou menos. Talvez até um pouco mais. E a gente teve que, tipo, gravar tudo muito rápido na parte do Draco, na árvore do Draco. E correndo pra... Gente... Juro por Deus, acho que esse foi... Falando agora... Eu tô sentindo que foi a maior loucura que a gente fez nessa viagem, viada. Tipo assim, deu 3h20, a gente ainda tava no Draco. E a gente precisava atravessar a cidade. Nem era atravessar a cidade, mas dava uns bons 15 minutos andando, né amiga? Uns 15 minutos andando até a Chris Church. Pra gente iniciar o tour. E aí já tinham três pessoas no nosso grupo que estavam com bolha no pé e tal, por conta do... Porque a gente anda muito aqui, né gente? Querendo ou não, na Disney acontece isso também. Tipo, bolha o tempo inteiro no pé. E dói. É ruim. A gente conseguiu chegar, mas isso deixou a gente muito cansado. Muito esgotado mentalmente, fisicamente. Teve gente que não ficou tanto, mas eu fiquei bastante. E agora, hoje é domingo e amanhã começam as nossas aulas de novo. Essa semana é a nossa última semana aqui. Acho que vai ser uma semana mais tranquila, porque a gente vai ter os tours na terça e na quinta. Ah, se bem que são coisas mais tranquilas, né? Tipo, amanhã a gente vai no Minas Lima. Quinta eu vou no Rei Leão. E sexta-feira eu vou pra Richmond com o Tiego e a Camila e a Lu. E aí, depois sábado a gente volta. Então, enfim, vou tentar gravar o máximo pra vocês. A gente podia tentar ir na Primark também, né amiga? Pra gente dar uma olhadinha. Que a gente não foi ainda. Depois eu faço um vídeo de comprinhas da viagem também, porque eu comprei algumas boas coisinhas. E é isso, só queria finalizar o dia de hoje pra vocês. This is better than Nutella. Isso. Esse sim, é um clima de Londres. Agora a gente tá vendo Londres. É muito frango. Olha isso, essa beleza. Ó. Como é que a galera aqui? Ah, boa pergunta. Asinhas de frango com batata. Nossa, querida. Ele vai te fazer o milho, ele vai te fazer o milho. E o corne, o corne? É meio frango. Vai ter que comer. Viu, esse frango aí tá com osso? Aham. É meio... Eu pedi meio frango. Eu devia ter pedido um quarto. Tá com cara boa. Esse aqui também tá, hein, ó. Nossa, que delícia. Esse aqui também tá com cara. Quero que tá postado. É, que você tá vendo. É um quadro, sabe? E é um kit, com várias artes. Ai, que tudo! Eu comprei pra dar de presente. Tem vários ali. E aí, aqui atrás, é como se fosse um cartão postal mesmo. Bonito! Tem vários modelos. A gente vai conseguir um autógrafo do Minerinha. Sim, sim! Então vai ser de mala! Vai ser muito legal. Eu vou pegar o primeiro. Eu só tenho o terceiro. Da estradinha. Gente, estamos no Hard Rock Café. Isso aqui é bom, viu? O Tiago já gostou dessas. Adoro coxinhas apimentadas. Tem um... O Messi. A linha do Messi. Signature. O hambúrguer do Messi. O hambúrguer de frango do Messi. Eu comeria esse e você comeria esse. É uma boa bebida. Só tiraria o quê? Não tiraria nada. Eu como de tudo. Goma de tudo. Amo saladinha. Amo verdinho. Não fala para o seu público que eu tenho um paladar infantil, sabe? Nossa, olha que salada gostosa. Aqui é o cachorro. Maravilhosa. Que espinafinha delícia. Ai, Deus. Sanduíches. Hum, a salada tá bonita. Olha o salãozinho aqui pra você. Tá bonita? Olha. Sobremesa. Olha, cheesecake, amor. New York cheesecake. Olha, com morango em cima, hein? Sim, que delícia. Que delícia. Fiquei até com fome. Arrasou. Gostei. Muitas opções boas. Sim. Esse aqui tá com cara de ser boa também, ó. Tá. Steak, couve, salad. Tudo que tem uma carne, eu falo que é... Não, mas tudo bem. A menina é essa, tudo isso. Gostei, Deus doce. Deixa eu ver se tem algum prato. Aqui, ó. Salada, steak, ribs. Ah, nossa, amiga. Essa ribs tá bonita, né? Aham. Arrasou. Gostei. Ó, esse steak também, ó. É o New York strip steak. Ah, tá um preço bom. É, 32 libras. Uma facada no coração. Coisa mais linda. Tá dançada ali. Aonde? Ah, é verdade. Nossa, eu amei. Muito linda aqui. Oi, pessoal. Olha a minha cara de cansada. Eu até tava com umas marcas, não sei se tá ainda, mas eu tava com umas marcas de tipo... Sabe quando você dorme muito? E aí fica aquelas marcas de travesseiro, enfim. Eu estava assim. Ontem foi um dia muito cansativo pra mim. Na verdade, o final do semana inteiro foi. Só que daí acumulou tudo ontem. E eu passei o dia simplesmente existindo. Eu não gravei muita coisa porque eu simplesmente tava conseguindo socializar. Quem me conhece, sabe? Mas quem me conhece mesmo, sabe? Que eu tenho uma bateria social. Que ela vai até certo ponto, assim. E se eu não descansar, se eu não tiver momento sozinha. Começa a ficar chata, sabe? Começa a ficar tipo um pouco mal-humorada. E não querer falar nada, assim. Então, eu precisava muito descansar. Porque eu não tô dormindo direito aqui, né? Tipo, a gente chega muito tarde. Acorda muito cedo. É muito cansativo. Nos finais de semana foi uma loucura de horários, enfim. E aí, eu falei, não. Hoje, terça-feira, né? Eu vou dormir até mais tarde. Vou pra aula só depois. Vou acordar não até mais tarde, né? Mas, por exemplo, a gente acorda às seis e meia. Geralmente pra ir pra aula. E hoje eu acordei oito horas. Tô indo pra escola, óbvio. Mas não vou pegar aula porque começa às nove. Enfim, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu tô com cara de sono porque eu dormi muito. Mas eu tô me sentindo outra pessoa. Eu tô me sentindo renovada. Tô me sentindo como se a vida fosse bela novamente. E eu também tomei um Dorflex ontem. E depois de tarde, né? Daí eu dei uma melhorada. E de noite eu tomei um lisador. Porque eu tava muito de dor de cabeça. E aí foi isso. Aí a Nath já foi porque ela não queria faltar hoje na escola. Porque amanhã vai ter troca da guarda. Que é tipo uma coisa que acontece nos guardas da rainha, né? E ela queria ver. E como eu não faço muita questão de ver. Tipo, não é que eu não faço muita questão. A gente tem que escolher prioridades aqui, entendeu? Tipo, se eu estivesse de férias sem ser estudando. Talvez eu... Talvez não. Eu com certeza gostaria de ver. Mas como eu preciso ir pra aula. A troca de guarda acontece todos os dias. 11 horas da manhã. Então, não tem como eu faltar mais de um dia. E hoje eu precisava dormir. Então, that's okay. Aí ela vai amanhã na troca de guarda. E eu vou pra escola. Tá calor aqui, viu? Eu tô de negócio. Mas é porque de manhãzinha e de noite faz frio. Meu cabelo não tá acompanhando esse rolê. Mas... De manhã e de noite faz um pouco mais de ventinho, frio. De tarde faz mais sol e calor. Hoje a máxima é de 23. A mínima é de 16. Mas eu sei que agora tá 17. E ontem choveu. Então eu prezo pelo frio. Espero que amanhã e na quarta também faça frio. Porque eu já vi que na quinta e na sexta você não sabe que vai fazer calor. Só tem mais essa blusinha de calor. Essa, meu filho. Então, conte comigo. A gente chegou no ponto de encontro aqui, como vocês podem ver. Mas não tem lugar pra comer perto. Nem uma barraquinha de hot dog. Um podrãozinho não tem. Mas é bonito. A fala foi... Era esse aqui? E o lugar é o melhor que tem, tá? É. Os sujoes são os melhores. Vocês tão julgando aí, a gente nem faz. Tá cara de que não tem comida. É, exatamente. Tem nenhum menu ali na frente. É. Meu cardápio. Como é que fala cardápio no meio? Eu não sei. Menu. Menu? Tem que fazer bico? Menu. Essa aqui é a estação de Westminster. Foi onde foi gravado a parte que o senhor Weasley sai com o Harry. Guardando a Fênix, eles saem por ali e aí eles erram o bilhete único. É. E é isso. O bilhete único é ótimo. É. Tá bom, tá bom. Tá bom. Rostei. Para o pessoal do seu vlog. Eu pedi um ultimate criou aqui. Vem muita coisa. Muita coisa, mãe. Muita coisa. E não vamos dividir, nós vamos dividir isso aqui, né? Aham. É porque a vida é assim, né? Em Libra a gente divide. Em Libra e a outra comendo banana. Não, não é do nada. No meio do TGX. Tô vendo você. Iuuu. Gente, Mariana. É um caso a sem explicar, cara. Quando você nem se percebe, ela já editou um Reels. Já postou uma foto feed e postou oito stories. Gente, tudo é mais dezoito aqui. Socorro. Tem uma bolinha de irolatina de piroca. Hoje é dia 4 de setembro. E a gente tá de frente pra estação de St. James Park. Tem uma construção aqui. A gente faltou na escola hoje pra gente ver a troca da guarda. Olha os esquilinhos. Não, não. Eu sempre pensava que era nisso, né? Mas deixa eu me explicar o meu socorro. É que eles mordem. Aí você tem que tomar antirrábica. Porque você acha que é fofo, mas é igual... Aqui em Londres, esquilo é igual rato. Eu não queria quebrar a magia, viu? Eu acho que não é só aqui. Eu acho que esquilo é igual rato em qualquer lugar. Eu tô dizendo que eu ouvi. Foi muito bom. Foi muito espontâneo isso, meu Deus. É que eu tinha que avisar a pessoa. Porque o esquilo tava chegando muito perto dela. Ah, entendi. Vai que ela mordia, né? Entendi. Deve ir pro hospital. A pomba aqui não tem medo, gente. Não, é verdade. Elas são muito corajosas. Você chega próximo da pomba, a pomba nem voa. Nem voa. Olha, tem umas coisas... Olha só, filma aquele pato lá. Vou filmar. Parece uma galinha. É um patinho. Pato, esquilos. Olha que bonito, amor. Que lindo aqui. Vai tirar uma foto. Você viu que essa árvore foi colocada aqui no século... 1,600? Ah, é? Por quê? Não sabe? Eu pesquisaria se eu fosse você. Ponto histórico. Ai, Jesus. Gente, olha isso. Que maravilhoso. Lá é o palácio de Buckingham. Eu acho. Tenho quase certeza, na verdade. Hoje eu tô com a minha bateria melhor, gente. Foi meio difícil ontem. Chego e já tava me voando, já. Ah, só tava um pouco, tipo... Como é que fala? Chato. A pessoa não ria de tudo, como ela costuma sempre fazer. E eu falava qualquer coisa, ó. Ô, amor. Amor, cadê você? Olha, parece que ela é quente. Olha isso aqui. Gabriel, tá animado? Tô animado. Como você sente os seus dias de viagem? Tô maravilhoso. Deixa eu abrir. E você, querida? Tô maravilhoso. Maravilhoso. Tem uns problemas com a minha parceira de quarto, mas... Ah, senhora! A gente tá na frente do Palácio de Buckingham, pra ver a troca da guarda. E ele falou que o melhor lugar pra ficar é, tipo, na esquininha, né? Isso, eu perguntei pro policial. Porque vem, ó, vem cavalo de lá pra trocar a guarda lá. Chegou, falou com o policial. O policial adorou, Chego. Pois é, já me atendeu super bem. É ele ali, vem o meu amigo ali, ó. Deixa eu ver como é que tá vindo de novo. Gostou do voz? Gostou dele, amor? Gostei, de gente boa. É o policial. Pra mim, eu sou pro seu policial. É que eu sentarei do sentimento. Eles tão pedindo pra gente colocar a mochila pra frente do corpo. Também não tem nada nos bolsos, porque, né, vocês já sabem como é que tá aqui as coisas. Atenciona e pique-pouquetes. Exato. Gente, olha a troca de guarda. Ó, podemos chegar aqui. Acabou agora. Ah, tá, dormi de mão. Eu passei ferrângue também, isso aí, só. É, não. Gabriel, diz pra gente sua primeira visão, já que você tá aí de cima. Cavalo. Cavalo. Que cara de trombeta. Trombeta também. Trombete. Ihu! Ai, que tudo! Que demais! Que demais, né? Uh! O que você achou, amor, da troca da guarda? Não sei, assim... Eu achei legal. É, vale a experiência, tipo... Aleatório. Ah, sei lá. Foi legal, mas tipo assim... É legal, tipo, é legal pra assistir. Experiência, mas... Experiência, mas não é algo que, nossa... É, sua... Vai fazer falta na sua viagem. Sim, exatamente, exatamente. Algo rápido, achei que tinha mais cavalo. É. Mas... Mas é isso. Mas é isso. Ok, ok. Eu quero desanimar o povo, acho que vale pela experiência, queria deixar claro. Mas... Eles tocam umas músicas, tipo, algumas são desconhecidas e outras são conhecidas, tipo... Tanto que a gente nem ficou até o final, né? Ó, tá rolando ainda, ela sem abrir o barulhinho, só que a gente já deu pra ver... É que não dava pra ver onde a gente tava. O que a gente vai fazer, Gabriel? Você que tá com uma camiseta específica, conta pra gente. A gente vai na faixa que os Beatles tiraram a foto e a rua que tava o estúdio que eles gravaram. Uuuu! Quem tá aqui, Gabriel? Vamos lá. Ficou muito legal, agora a gente tá indo pra Oxford Street, que é... o nosso Comfort de Londres. Sim. Não, sério, gente. Quanta gente anda aqui? Olha, eu tô até queimado, eu acho. Olha, eu tô meio amando. Acho que tá. Então... E hoje ele não parou, porque a gente acordou cedo e foi ver a flota de guarda e viemos pra Ebro Road logo em seguida. E agora acho que a gente vai dar uma parada pra dar uma descansadinha. Que ele ganha de ferro, né? A gente veio no Flatiron e foi a melhor coisa que a gente fez, né, amor? É um barato, pipoquinha de graça. Pipoquinha de graça. Água. E os bifes, aparentemente, são muito baratos. É. Então é uma dica, porque olha... E o cheiro tá uma delícia. Tá bom aqui dentro, viu? Vamos lá. E o Flatiron é um lugar que tem, tipo, em vários locais de rumens. Então você procura o Flatiron que você vai... É tipo uma franquia, assim. Claro que a gente tá falando bem antes de provar. É, vamos provar, a gente mostra as comidas e a gente fala se foi bom. Show. Beleza, bora escolher? Bora. Gente, olha a faca pra cortar o bifo. Ah, mas é confirmado isso? Eu acho que é, eu acho que é. Dá o garfo. Ah, é porque, ó, teu garfo e ela. Ó. É louco, parece um... sei lá. Um cutelo. Pokémon. Pokémon. Sei lá. As pessoas em si vão concordar comigo. É, gente, tá chegando as nossas carninhas. Eu pedi um aguil, que é o corte do dia. É. E a Mari pegou um steak normal, com acompanhamento de batatinha frita. E a gente vai mostrar pra vocês. Tap water. Aqui, ó. Ó a minha coquinha chegou, acabou de chegar. Uh! Essa é a minha coquinha KS, melhor coca que existe, tá? Bota aí, bota aí. Ó, beleza? Ó. Você tá brincando. Aí sim. E aí a gente tá esperando nossos... A Mari pediu e eu é ao ponto. É. Nada de mal passado, nem sola de sapato. Gente, olha isso. O meu bife, o do ti. Vai se piscar com muita? Veio batatas. Isso é uma. A gente fez só uma batata, veio duas. Vamos ver na hora da conta, mas... Não, tô brincando, mas olha esse bife, sério. Tá muito lindo, amor. Muito lindo. O que que é esse molinho aqui? Você pode order um cheiro? Um cheiro e um cheiro. Um cheiro e um cheiro. Um cheiro e um cheiro e um cheiro. Eu falei, viu? Vocês viram, né? Aí você pega no Flávio, assim. Você lembra esse molinho seu? O dele? É, sim. O garfo. Maionese? Não, é um molinho mais maneiro, parece. É? Sei lá. Eu vou experimentar depois, né? Mas o bife eu estou na expectativa. Simbora, simbora. Vai usar a faquinha pra cortar, ó. Ih, rapaz. Não se liga. Não. Ó, o conchinha tá ótimo. Não tá nem muito mal passado. Molinho, tá? Esse machadinho é bom, viu? Nossa, o molho é ardido. É? Muito bom. Gente, essa foi a maior dica do dia. E que baita bife, gente. Nossa, um super satisfeito. Deu 55 libras. Eu sei que agora muita gente vai falar no comentário, nossa, 55 vezes 7, nossa, muito caro. Mas não dá pra pensar nisso. Mas não pensa, gente, tem que pensar nisso. Sem falar que vai ser 55 dividido por dois, porque eu vou pagar metade do Tico, vai pagar outro. Exato, 27 pra cada um. É, exato. Imagina, tipo, você ganha em libras, seria 27 reais, mas a gente comeu muito, nossa. Sim, a gente comeu muito bem. E aí no final eles dão isso daqui, ó. Que é tipo uma... Ah, eu adorei isso, nossa. É tipo uma faquinha que eles têm aqui, né, um cotelinho assim. Que o que você faz? Você vai ali na frente e pega um... Um sorvete de graça. Um sorvete de graça, cara. Arrasou, a gente vai lá pegar depois. Recomendamos pra caramba. Nossa, eu amei, amei. Cara, tudo ótimo. Muito bom, arrasou. Estamos na Hamsley. Maior loja de brinquedo do mundo. Dizem, né, ou pelo menos a melhor delas. Tá. A gente vai comprovar isso agora, hein. Estamos na parte de Harry Potter, na loja tem tipo uns quatro andares. Sim. Olha, e ela é oficial, será? Cara, eu já achei ursinhos... De Harry... Ah, verdade. Um sertanejo no meio de Londres. Deixa eu ver. Olha isso. Nossa, que lindo! Olha aqui, amor. Esse é o... Esse é o... 130 libras. Ah, tá. Esse é o realzão mesmo. Esse é o realzão. Esse é tipo uma réplica e esse é o oficial, ó. Nossa. Joia autorizada. Esse é o Jumanji. E aqui tem os ovos de dragão. E o trem de ferro. O lugar de Londres preferível? O lugar de Londres preferível? Boa pergunta. Ah, eu acho que o primeiro, eu acho que é lá no Big Ben. Aham. Segundo, eu vou dizer que é só a região toda aqui mesmo. Eu vou ficar aqui no Leicester Square com o Leicester Garden. Aham. E deixa eu ver o que mais eu gosto. Ah, eu gosto da região ali perto da Londo Ai, que é o Big Ben. Sim. Aqui você se sente em casa. Aqui você se sente em casa. Aqui é Oxford Circles. Sim. Oxford Street. Foi e foi e foi e foi. Amém.